Às vezes, na nossa vida, temos que saber apreciar um pouco da natureza. De um momento estamos com o verão, com a primavera, e no outro momento temos esta beleza, ok? A imagem de Deus. Pronto, muito bonito. Dois arcoeiros aqui. Um em cima do outro. Espetacular. Vejam lá. Ele até parece que está aqui ao pé de mim mesmo, vejam lá. Esta linha aqui do lado esquerdo. Se não é a benção de Deus que vem nos abençoar. Muitos não perceiam a natureza. Muitos vivem ao dia a dia. Vivem naquela luta de pensar no dinheiro, nas coisas que mais lhe interessam. Mas é bom pensar a razão que nós estamos aqui, porque é a razão que nós estamos cá no mundo. E Deus está assim de nos abençoar. Saber apreciar esta bênção de Deus não é para todos. Sim, é para todos. A natureza nos abre apreciar. Bem está. Estas lindas imagens. Um arcoeiros que vem aqui a abençoar. Ele está aqui mesmo de lá. Veja lá. Veja lá. Muito bonitas estas cores brilhantes. As cores extremas da emazão aqui em cima. Lá em baixo é o fundo. Vejam lá como está. Aquelas cores muito, muito bonitas. Veja lá. Arcoeiros, segundo o que na Bíblia diz, é uma benção de Deus. Enquanto houver arcoeiros o mundo não se acaba. O mundo continuará para todos nós. E aí está uma prova. Espetáculo. Vale a pena ver. Para todos vós, um grande abraço aqui da Ilha Madeira. Viver aqui um pouco mais do seu tempo, da sua vida. Aproveitar a natureza. Apeservar a natureza. Viver com a natureza. E ajudar a quem mais precisa. Para todos um bem-haja. Até à próxima. Felicidades a todos e um bom anjo. Até à próxima. Felicidades a todos e um bom anjo. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.